O capacete Coraza é da marca Ultrasave, que é uma marca especializada em alpinismo industrial e segurança do trabalho. Esse capacete é voltado para o público que pratica tanto espeologia como canyoning e também escalada. Esse capacete vai ser testado durante um dia inteiro de escalada em várias vias das mais diversas dificuldades. Vamos ver se realmente esse capacete cumpre todos os requisitos que o fabricante produz. Chegamos no final da avaliação e, pelo menos para mim, me surpreendeu bastante o produto dos capacetes nacionais. Esse é muito superior ao que tem vendido por aí, tanto em forma como em peso, em equilíbrio. Ele não desequilibra. Ele é bem leve, ele é muito leve, ele parece ser bem resistente dentro das especificações que se exige de um capacete. E ele não incomoda de maneira nenhuma, nem as fitas, ele é fácil de ajustar, ele tem um ajuste atrás bem moderno. Não é nada parecido com um boné duro, igual tem para vender aí no mercado. Eu recomendaria bem esse capacete. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma